A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. No início da semana, a Associação Tapense dos Arrozeiros e o Sindicato Rural se reuniram na sede do sindicato para discutir a queda da produção de arroz e soja. Segundo os associados, a safra foi prejudicada pela falta de chuva e pela alta cotação do dólar, que desvaloriza a produção final. A reunião teve como seu principal objetivo tentar buscar uma solução conjunta para o assunto. Participaram da reunião diversos arrozeiros, além do prefeito Silvio Rafael, o presidente da Associação Tapense dos Arrozeiros, Luiz Carlos Chemali, os conselheiros do IRGA, Arnaldo Eckert e Juarez Petri, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Paulo Coutinho. Tchau! 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 Tchau!